Coração do meu Está entrando um novo Gente Carioca da Semana Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 da NET Esse é meu rio De Tom do Vinicius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo E do Fláfru pra mim Cida moragem pra Gente Carioca Levando até você O melhor do rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Está no ar Gente Carioca O programa está tomando conta da cidade do Rio de Janeiro Gente, muito obrigado Toda essa aquecida do público Eu sou reconhecido na rua Pessoas falam comigo Obrigado, todo dia na banda de Ipanema Aquela senhora vestida de cigana Desculpa esquecer seu nome Mas a senhora é a Cida Nossa Mora em Niterói Muito obrigado pela audiência Sua família também Pois é, gente Carioca Gente Carioca vai entrar lá em cima Cida Moraes Cida Moraes foi parar num cruzeiro Emoções fortes Quando eu estou aqui Pois é, gente Cida Moraes Cida Moraes eu acho que foi em Budimel Não sei Vocês podem imaginar que hoje acontece uma festa E essa festa a gente não vai contar para vocês Vocês vão acompanhar com a gente nessa matéria deliciosa Cida Moraes Cida Moraes para o Gente Carioca Embarcando Nessa aventura Hoje em alto mar Já já Com vocês Eu acho que o Roberto quando compôs essa música São tantas emoções São as emoções que vêm dele E as emoções que vêm dos seus fãs Você que está em casa E não está aqui Está perdendo Com certeza Somos de Fortaleza E viemos ver esse cara Vem para ver o cara? Vila, não, não vem Eu vim ver o cara Eu sou de Brasília Sou de Brasília Ai, que delícia Todo ano ver o Roberto Gente Carioca chegando até você Com o melhor no Rio E com certeza Isso é só um aperitivo Porque o cara está chegando Né, Roberto? Que prazer Estar aqui com todos vocês Eu não sou o cara, não O cara é o nosso rei Que está chegando aí São tantas emoções Como é que você se sente Junto com o cara Representando o cara Aqui no navio Hoje É uma emoção É uma emoção muito grande É um orgulho muito grande Pra mim Porque Deus me deu Essa benção Esse presente De ser Ter um pouco da semelhança Do nosso rei Né Então pra mim é muito gratificante Gente, é uma brincadeira Ele é o sósia do Roberto Carlos E ainda não é o cara Mas já já vocês vão ter O cara em carne e osso O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Boa tarde pra todos Prazer estar aqui com vocês Né E Mais uma vez Nesse nosso encontro anual No mar E vamos conversar Obrigado por terem vindo Bom, a gente sempre acredita Naquilo que a gente está fazendo Acredita na música Que a gente está fazendo Enfim A gente sempre Quere E pensa sempre positivo Né Eu estou Muito contente Com o resultado dessa música Com a aceitação das pessoas Com esse tema E muito agradecido também A Glória Pérez Por ter incluído essa música E o Mariusinho Rocha também Né Por ter incluído essa música Na novela Isso com certeza É uma força muito grande Pra qualquer música Pra qualquer artista E o cara É o cara que eu tenho que ser Estou super contente Com o resultado dessa música Em todas as faixas de idade Eu tenho visto Inclusive crianças Cantando a música E me chamando Ah, você é o cara Não, eu estou tentando Eu consigo trabalhar muito Sabe E Enfim Se concentrar muito Naquilo que está fazendo Ser detalhista Exigente Enfim Não deixar que uma coisa Fique mais ou menos Como te agrada Tem que ficar Sempre mais Do que te agrada E procurar um bom empresário Né Nesse cruzeiro Realmente Reina um clima De amor Sabe Eu sinto isso Eu digo que aqui A gente vive O amor E a ilusão Né Porque a gente fica Totalmente fora da realidade Nesse cruzeiro Quando eu saio E olho o navio Lá do lado de fora Eu já até chorei De emoção Porque digo Pô Quatro dias Fora da realidade Agora vou voltar A minha realidade Trabalho Coisas para resolver Essa coisa toda Que também não estou reclamando Não É uma coisa boa também Mas essa ilusão Esse sonho Isso aqui São quatro dias De sonho Realmente Acho que amor Não tem realmente Uma fórmula Para a gente definir Né Mas Eu digo sempre Que existe um Caso de amor Muito sério Entre o meu público E eu Eu estou sempre Muito atento Às coisas que acontecem Entende E sempre aprendendo Até com os mais jovens Os novos Entende Eu estou sempre aprendendo Com todo mundo Como esse funk Por exemplo A primeira vez Que eu cantei um funk Foi com MC Leozinho Grande MC Leozinho Pessoa maravilhosa Cara incrível E foi a minha primeira oportunidade De cantar um funk E eu senti que Por exemplo Que o funk pode ter Uma letra romântica Né Como é o furdúncio Enfim E então Me animei O ritmo é realmente Contagiante Maravilhoso O funk Contagia Você entra numa festa Por mais simples Ou mais sofisticada Que seja Quando toca funk Quando toca funk Todo mundo quer dançar Realmente Até eu Não Eu não tenho Nenhuma restrição Da música ser Cantada Em lugar nenhum Eu tenho O que eu tenho pedido É que Vamos dizer Que pra alguém gravar Tem que ter autorização Nossa Mas Não é o momento Realmente Da música ser Regravada Por qualquer outro artista Porque ela está Fazendo uma carreira Comigo atualmente Então depois A gente logicamente Autorizaria Mas o caso De tocarem E cantarem A música Não Tem acontecido Muitas brincadeiras Muitas paródias Que eu tenho visto Com a música Agora cantar Ela pode ser cantada De qualquer jeito Agora gravar Realmente Sair num disco Ainda a gente Não está autorizando E eu quero aproveitar E dizer o seguinte Tem gente Que já gravou a música Eu acho Uma falta de respeito Comigo Ou com qualquer outra artista Gravar Alguém Um artista Gravar Essa música Ou outra música Sem autorização Desse artista Ou desse compositor Ou desse cantor Entendeu Eu acho que isso É uma falta de respeito Eu realmente não gosto Desse tipo de comportamento Mas daqui a pouco A gente libera Agora eu não estou namorando não Eu imaginei Vamos dizer Fiquei pensando No cara Que toda mulher Gostaria de ter E com certeza No cara Que todo cara Gostaria de ser Então partindo Desse princípio Do cara Romântico Gentil Cavalheiro Entende Amoroso Forte Sabe E sabe Forte Protetor Protetor Aquele que segura no braço Realmente protege Abre caminho Para Para a mulher amada Vamos dizer assim Quando a gente ama A gente Ama O que a gente vê O que a gente tem O que a gente sente Então a gente A gente se apaixona Às vezes até Pela pessoa errada Às vezes Mas depois Acaba se adaptando Essa pessoa se adaptando A gente Essas coisas São coisas do amor Uma mulher tem que ter o que? Ela tem que ser simplesmente ela Para mim particularmente Ela tem que ser romântica Tem que ser Muito amorosa E ter personalidade A ideia é fazer um Disco De dez músicas Pelo menos Que é o que eu gosto Mas não deu tempo de fazer Eu não Eu não fiz as outras seis Estou sendo sincero Então a gente resolveu lançar Entende O disco Com quatro músicas Agora gostei disso Porque se você não tem Dez músicas prontas Esse negócio de ficar correndo Para procurar um Para fazer um repertório Eu acho que isso Não é muito legal Acho que é bom mesmo A gente fazer aquilo Escolher aquelas músicas Que a gente realmente acredita E colocar no disco Então se são quatro Se são cinco Se são oito Eu acho que não tem Que estar preso A dez músicas Bom O que eu quero fazer Que eu não fiz até agora Vamos dizer Pensando muito mais alto É Eu ainda quero fazer Uma canção de amor Que eu não tenha feito Uma canção Que fale do amor Na sua forma mais sublime Na sua forma mais Mais linda Mais forte Enfim Eu tenho feito Muitas canções de amor Durante toda a minha carreira Mas eu sempre quero fazer Uma que fale mais Do que tudo que eu falei Sobre o amor Realmente a emoção Que eu senti Homenageado pela beija-flor Foi uma coisa assim Indescritível Não dá pra dizer O que eu senti Naquele momento Se chorava Se sorria Mas se sorri Eu se sorri A emoção Eu senti Importante É que emoções Eu senti Até errei a letra A Ivone Além de minha Assessora Ela Assessora de imprensa Ela era minha amiga Ela não Ela é Porque ela continua Minha amiga lá em cima Enfim Ela é minha amiga Uma pessoa querida Realmente Que cuidava Dessa parte De uma forma muito Apaixonada Vamos dizer Eu adoro a Ivone E é muito Hoje por exemplo Eu senti realmente Muito a falta dela A presença dela Mas ela está por aqui Pode ser Pode ser que ela Ela era muito ligada A esse projeto A mim A esse projeto E a todos os artistas Que ela trabalhava Os músicos Os músicos estão comigo Eles são mais que músicos Para mim hoje em dia Além do talento deles A amizade que temos Que existe entre nós É uma coisa muito forte Percebe Nós somos irmãos mesmo É uma coisa muito Muito bonita E muito gostosa Eu não pensaria nunca Em substituir um músico meu De jeito nenhum Então enquanto o cara tocar Ele vai tocar nessa banda Entende? Em relação ao que aconteceu É lamentável É triste realmente tudo isso Todos nós estamos comovidos E sofrendo até Por isso que aconteceu E eu quero até aproveitar E mandar a minha solidariedade As famílias Os pais Desses jovens Principalmente As famílias todas Enfim Meu sentimento sincero Por isso que aconteceu lá Com certeza que vamos continuar Com o projeto sim Dez anos não quer dizer Que a gente vai parar Com o projeto Uns dez anos não Eu sou um sonhador sim Um eterno sonhador Eu vivo sonhando Com todas as coisas Que eu quero fazer Com as coisas Que eu quero ter Enfim E sempre de uma forma Muito romântica Meus sonhos Eu sou realmente Romântico Obrigado a vocês Pela presença Obrigado pelo carinho Pelo amor Obrigado por esse papo Não foi nenhuma entrevista Foi um papo Foi um papo até muito bom Foi uma conversa muito boa A pergunta é assim Você acredita em Papai Noel? Você acredita em Corinho da Páscoa? Você acredita que existe esse cara? É porque eu acredito Que esse cara Ainda vai ser feito A tecnologia está tão avançada Que eu acredito Que está vindo por e-mail Mas a gente não desiste A gente acredita Um dia ele vem Ele é o cara Sempre a gente está vindo aqui Prestigiar E esse ano eu vi Especialmente para Comemorar com ele 50 anos Que nós estamos juntos Embora ele não saiba Eu queria que ele reparasse Esse bem que ele me fez Que só pode ser um bem E a única coisa que ele podia fazer Para resolver reparar esse mal É que ele deixasse eu conversar com ele Meia hora 15 para me chorar E 15 para me conversar A sexta vez que eu venho Eu nunca fui no camarim Agora ela já foi no camarim